Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo, gurizada, irei falar para vocês uma notícia muito boa para todo mundo Que o sistema de reembolso de itens está voltando no Fortnite Battle Royale até o dia 1º de junho Ou seja, até sexta-feira que vem já estará de volta o sistema de reembolso de itens Porque para quem não sabe, em abril ele foi colocado no jogo Só que ele ficou umas 2 horas disponível, depois ele já foi retirado Foi removido para ajustes de bugs e tudo mais E desde o final de abril, ele não foi nem falado quando ele iria voltar Porém, recentemente, a Epic Games começou a responder e-mails das pessoas que estavam perguntando Quando que esse sistema iria voltar E a Epic Games respondeu com a seguinte mensagem Se você quiser um reembolso em um item de cosméticos comprado recentemente no Fortnite Battle Royale Você está com sorte Nosso recurso de retorno de cosméticos por autoatendimento estará disponível até 1º de junho Então até sexta-feira que vem estará disponível essa parada que deixa muitas pessoas felizes Lembrando que o sistema de reembolso, ele é limitado Você só pode pedir 3 reembolsos no máximo por conta Você não pode tentar pedir reembolso de 4 itens Não, é 3 e por conta Não é por mês, ou por semana, ou por ano É por conta, tá ligado? Porque é uma parada justa Senão muitas pessoas iriam ficar pedindo reembolso de item toda hora Tipo, compra, reembolsa, compra, reembolso E não ia ter sentido, tá ligado? A Epic Games iria ser muito prejudicada Então você pode pedir no máximo reembolso de 3 itens E lembrando que você só pode pedir reembolso de itens que você comprou De no máximo até 30 dias antes Se você comprou o item, tipo, em 2 meses atrás E quer pedir reembolso hoje Você não consegue Você só consegue pedir reembolso de itens comprados de no máximo 30 dias atrás, certo? E são somente itens comprados na loja do jogo por V-Bucks Que você pode pedir reembolso Como por exemplo, as danças, as skins de personagem As picaretas, as adeltas e tudo mais Porém, o passe de batalha você não pode pedir reembolso Então se você comprou, já era, né? Ou paradas diretamente na loja, né? Se você comprou, por exemplo, 10 mil V-Bucks por 100 dólares Você não pode pedir reembolso de 100 dólares, tá ligado? Você só pode pedir reembolso de V-Bucks, certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui dessa notícia bacana Mande aí pro seu amigo que ele está ansioso pra receber essa notícia Porque, mano, tenho certeza que Geral ficou feliz, né? Com essa parada da volta aí do reembolso Então é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like que é nóis, tá ligado? É isso, galera Valeu, falous E eu fui!